Música Oh, oia galerinha linda do Youtube Tudo bem com vocês? Então hoje eu tenho que brigar pra vocês E hoje eu estou mostrando todos os aplicativos E joguinhos que eu tenho no meu celular Então bora pro vídeo, vai! Música 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 Eu também vou deixar o link do vídeo que eu ensinei uns truques Eu tenho dois vídeos que eu ensinei truques do Snapchat Então eu vou deixar os links aqui também Vai ter o link do meu Snapchat e do meu Instagram Aqui na descrição também, né? Do meu Snapchat e do meu Instagram E dos vídeos que eu disse que é da transição do Musical E os dois vídeos de fazer truques do Snapchat Então tem o meu Instagram que eu super amo Mesmo Super amo Aqui tá o meu perfil É Brenda Nelarne B, Nelarne Viana Também vai tá o link aqui na descrição Então eu não estou com muitas fotos, né? Porque eu achei Faz um tempinho, então Não, não faz tanto tempo, então Né? Aqui tem o KineMaster KineMaster como vocês quiserem se chamar Eu chamo de KineMaster Que se vocês quiserem Eu vou mostrar Eu vou gravar um vídeo Eu editando o meu vídeo pelo KineMaster Que fica muito bom Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais Para mostrar para vocês Bom, fora os aplicativos que vai Já vem que é o Gmail Fotos Play músicas Esse aqui também que é o Limpador Minha garganta tá ardente Tanto fala Eu falo bem Mas o Limpador Aqui E aqui tem o telefone Play Store É, vários outros aplicativos Que já vem com a sua Não foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão Tchau Ah, galera Já tava esquecendo Pessoa Pra dizer Que Deixe seu like Seu like Aqui no vídeo Pra apoiar O canal E se inscreva Nesse botãozinho Lindo e maravilhoso Pra não perder mais Nenhum dos meus vídeos Ative as notificações E me sigam Nas redes sociais Que vão estar passando Passando Então é